Galera, a gente tava observando aí no último vídeo que alguém invadiu a casa de novo. E quando a gente chegou na casa, o caseiro, ele já tinha falado que alguém tinha invadido a noite. E o Italo acabou de falar que tinha... Dentro. Dentro da casa? Não tô sem a chave. Já sei, eu acho que ali tá aberto. É verdade, a gente deixou aberto. Por que a gente deixou aberto o portão? Mas a porta eu acho que tá fechada. Vamos ver. A gente vai tentar entrar dentro da casa. E... Porque o Italo não tá com a chave. E a gente vai tentar dar a volta por trás. Droga, mano. Tá fechado? Tá preso aqui, ó. Que bosta, mano. Vamos tentar ir do outro lado. Vamos tentar ir do outro lado. Você ouviu? Ouvi. Alguém tá mexendo na mata aqui, mano. É aqui em cima. Alguém tá aqui em cima. Tem lugar pra ir pra lá? Sério? Sério, é sério. Eu escutei o barulho da mata. Vamos fechar aí. Tem que fechar o quê, ó? Tô fechando. Tem ninguém pra ir na porta? Vamos ver. Galera, tem alguém. Alguém. Não, não é, mano. É? Aqui, ó, Paulo. Então, galera. E o quê? Esse buraco aqui? Não sei, velho. Mano, tem uma trilha aqui. Uma trilha? Olha aqui. Putz. Dura que é verdade. Olha aqui. Galera, a gente encontrou uma trilha aqui. Desculpa pela iluminação. Mano, não vem pra lá. Ô, bateu lá aqui. O quê? Ô, mano, é que tem uma trilha, velho. Trilha? É. Então, eu vou ir pra lá. Mas tem. Lá pro fundo. Trilha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá pro fundo. Ó. Eu ouvi. Lá pro fundo. O quê que é isso aqui? É tipo um buraco? Cuidado que tem um poço aqui, não tinha? Mano, é um poço. Mano, encontrou. Esse aqui? É porque tem muita mata aqui, né? Ô, Ítalo. Oi. Cuidado que tem um buraco aí. Cuidado, Léo. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tem buraco. Beleza. Ô, Léo. Oi. Na sua frente tem um puta buraco. Cuidado. É verdade. Aqui, galera. Tem um puta buraco aqui. É mesmo? Aqui? É, ó. Tem uns três buracos aí, Léo. Verdade. Tem mesmo, lá é fundo, ó. Não pisa aí, velho. É fundo, ó. Vamos sair. Vamos sair. Tem muito bicho aqui. Vamos sair fora. Galera, então, aqui tem uma trilha. E... Que isso? O que aconteceu aí, irmão? O que aconteceu aí, irmão? Só tão bonito, mano. É, tá bonito. De verdade. Galera, a gente encontrou uma trilha ali. É, tinha alguma coisa ali tampando. Tem um buraco. Ele é muito fundo. A gente não vai abrir aquilo ali por enquanto. Porque tem muito... Bicho. O Félix, o Alí já sei um monte de bicho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, caramba. Tá vindo, mano, Matheus? Não sei, mano. A gente tá um lugar ali aqui, galera. Tá piado? Tá trancado? Tá trancado. É, bom. A pessoa aqui mexeu. Cabeça do Dunga? Mexeu. Ele tá pra onde? O que não abre? O que mexeu? O Dunga. Será que vai se tu zoar assim e tentar abrir? Vai. Vai quebrar a porta. Vai quebrar, mano. Que merda. Mano, mano. Eu queria entrar na casa. Mexeu junto. Galera, minha memória vai encher. Mano, será que não tem nada a ver com o livro? Algum bagulho que não tá deixando a gente entrar? O livro tá lá dentro, né? Você escutou isso aqui? Tem um gago. Gago. Que? O livro tá aí? Mas... Ele tá em cima da mesa? Tem um bicho nas suas costas, Léo. Sério? Não zoa. Sério. Tem mesmo? Ui! Saiu? Pronto. Puta, que susto, mano. Tá sensacional, né? Cadê o livro? Tá aí? O gago falou que tá... Eu vou entrar. Galera, você vai ouvir por aqui. Como você vai conseguir... Ali você não consegue não, gago? Tem bateria, mano. Vou tomar o que eu sou aqui, eu vou parar o meu. Tem um livro aqui. Vou tomar o que eu. Se abrir mais um pouquinho, a gente entra. Você é louco por aí? Não passa nem? Não dá, mano. Você não vai entrar. Não vai, gago. Ah, não vai. Não vai. Não abre tudo. O livro tá onde? Tá aqui em cima da mesa, aqui, ó. O livro tá aqui? Tá ali em cima da mesa, ali. Eu ainda não vi esse livro. É o livro certinho. Galera, o livro tá. Quer filmar? Quer que eu te filme? Eu não cheguei a ver esse livro, porque eu não vi no dia. Eu vi a porta abrindo. Qual porta? A dessa daqui? A porta que vai pra... Cuidado em cima, tem uma naranja. Eu juro que eu vi aquela porta abrindo. Putz, ela abriu mesmo. Tô triste. Não dá pra ver, mano. Ali, ó. A porta aqui abriu. É, galera. É verdade. Sobe por aqui que você vai conseguir pegar. Não dá pra ver, galera. Vai quebrar, mano. Vai quebrar. Segura aqui. Tem uma trinca aí. Tem um trinco, mano. Tem um trinco. Tem um trinco. Nem dá, mano. Mexe bastante. Não vai. Vai quebrar a porta, velho. Tem que botar a mão aqui. Tem uma trinca aí. Das duas partes da porta. Por dentro. Mano, não tava fechado assim. A gente já abria aqui. É, da última vez foi tranquilo. Não foi tão difícil assim, mano. Cuidado. Vai arrebentar a porta. Não faz isso, não, né? Ferrou, galera. A gente tá aqui pro lado de fora. Ô. Deixa eu pensar aqui, galera. Bateu aqui. Você ouviu batendo, mano? Madeira? Saco. Não ouvi, não. Pelo soco. Não diz que eu vi. Não tem na parte do corredor ali mesmo? Eu ouvi, não, bom. Não tem a parte assim de cima? É. Que tem uma... O plástico, a gradezinha. Sim. Vamos por lá, mano. Onde tá indo por lá? Passa aí depois. Não dá nem por lá. Tirei do meio. A gente tá tentando entrar, galera, na casa. A gente tá tentando entrar na parte de cima da casa. Mas... Não é nada garantido. Tá? E... E... Então... Sim, galera. A gente tem um aplicativo no canal. Baixa o aplicativo que vai chegar muito mais... Tá escurecendo, galera. O... Pode ser que... A qualidade da iluminação fique um pouco difícil. Mas eu vou tentar gravar o máximo possível pra vocês. Beleza? Mas todos nós temos que ter um aplicativo no canal. O senhor acabou a bateria, mano. E aí vocês conseguem entrar lá? Não consegui nem terminar o vídeo. Deu três minutos de vídeo. E o meu tá enchendo a memória. Eu não tô conseguindo gravar mais, gente. Galera, é... Bom, é isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver se a gente consegue entrar aqui. E... Daqui a pouco... Eu mostro... Pra vocês. Beleza? Lembrando que esse vídeo aqui tá sem corte. Tá sem nada. E aí... A gente vai ver se consegue entrar dentro da casa. Não. Não é possível, mano. Não. Não, amor, não, velho. Não dá nem pra acender as luzes, mano. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. O que é isso? Foi aqui, velho. Cuidado aí, mano. Ó, cadê o Phelps? Phelps? Mano. Hã? Phelps? Galera. Ô, vou atrás do Phelps, mano. Phelps? Será que ele foi lá onde tava o solar carregando? O solar dele tava carregando lá. Talvez ele foi lá. Tá, eu vou ver. Galera, vou procurar o Phelps. Ele sumiu do nada, velho. Ô! Phelps? Que foi, mano? Que foi? Ô. Mano, eu achei que eu vi o cara. Relaxa. Tava atrás do cara. Você não... Você tá bem mesmo? Tô. Tô de boa, cara. Eu tava ali parado. Mas eu vou terminar por aqui. Acho que eu vi alguém passando ali, mano. Ô, Phelps. Ali embaixo. Eu fiquei quietinho aqui, ó. Passou, tipo, devagar, mano. Tentando, tipo, não fazer barulho. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. A gente não vai tentar mais entrar, porque eu acho que não vai dar, velho. Enfim, eu espero que vocês gostaram. Se gostaram, like, favorito. Basicamente, isso. O canal show do mundo tá aí na descrição. Que isso? Zé Graça. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, na moral. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa o seu like, comenta, compartilha pra geral. Deixa eu voltar aqui. Todo mundo aqui tá com o aplicativo, tá? Vou deixar aí na descrição o link dos aplicativos dos meninos. Se você gostar, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral. Que isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever também. E se inscreve no canal dos meninos. Que isso ajuda bastante todo mundo. Beleza? Muito obrigado. Valeu. E até daqui a pouco.